Olá, bom dia! Já está no Congresso a segunda etapa da reforma tributária. A proposta do governo modifica o imposto de renda para trabalhadores, empresas e investidores. Tecnologia 5G chega ao agronegócio e deve modernizar ainda mais o setor no Brasil. E um alerta na saúde. Ministro faz apelo para que a população não esqueça de tomar a segunda dose contra a Covid-19. Segunda-feira, 28 de junho de 2021, o Brasil em Dia está no ar. Oito Horas em Brasília, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O Plano Nacional de Imunização Brasileiro ganhou um grande reforço. Já estão no país as 3 milhões de vacinas da Janssen doadas pelos Estados Unidos para combate à Covid-19. O imunizante americano é aplicado em dose única. Isso significa que 3 milhões de brasileiros ficarão protegidos da doença. Os 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen, doadas pelo governo americano, foram recebidos pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. O primeiro lote, com 2 milhões de doses, chegou na sexta-feira. O outro lote, com cerca de 1 milhão de doses, chegou no sábado. Durante a pandemia, já entregamos medicamentos de intubação, já entregamos respiradores e ventiladores. E nós vamos continuar com essa cooperação, com o Brasil, até o final, que nós conquistamos juntos. A vacina da Janssen é aplicada em dose única, o que vai representar a imunização de mais 3 milhões de brasileiros. Segundo o ministro Queiroga, a doação dos Estados Unidos vai reforçar ainda mais a campanha de vacinação no país. Essas 3 milhões de doses representam um esforço extraordinário para o avanço da campanha de vacinação no Brasil e simboliza a grande amizade que existe entre os nossos pobres. A diplomacia da saúde é muito atuante no recebimento de cooperação humanitária em favor do Brasil e dos brasileiros. Nós, em caso das vacinas de Janssen, nós recebemos uma oferta do governo norte-americano, atendendo a uma necessidade que existe no Brasil. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, vinculada ao Ministério da Saúde, divulgou um relatório que aponta os benefícios econômicos com o avanço da vacinação aqui no Brasil. A comissão analisou o custo-benefício dos imunizantes da Fiocruz e da Pfizer. Os dados estimam que a vacinação contra a Covid-19 pode trazer uma economia de até R$ 150 bilhões aos cofres públicos nos próximos cinco anos. O relatório foi produzido com base em evidências científicas e publicações nacionais e internacionais sobre a eficácia, segurança e efetividade das duas vacinas. A recomendação final da Conitec é a incorporação das vacinas Pfizer e AstraZeneca no SUS para a prevenção da Covid-19. E com a vacinação avançando no país, o Ministério da Saúde faz um alerta da importância de se tomar a segunda dose contra a Covid-19. Este foi um dos destaques da entrevista do ministro Marcelo Queiroga, que foi ao ar neste domingo no programa Brasil em Pauta, aqui da TV Brasil. Confira um trecho dessa entrevista. Cerca de 4 milhões de brasileiros não foram tomar a segunda dose de vacina. Então aproveito a oportunidade para conclamar essas pessoas que procurem a sala de imunização onde você tomou a primeira dose para tomar a segunda dose da vacina. As vacinas são seguras e elas devem ser utilizadas. Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 no país? Acompanhe comigo aqui os números que aparecem no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todos os estados 129 milhões, 720 mil, 836 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas já somam 96 milhões, 804 mil. As pessoas que tomaram a primeira dose são 71 milhões, 206 mil, 835 e as pessoas vacinadas com a segunda dose, 25 milhões, 597 mil, 829. Já está no Congresso Nacional a segunda etapa da reforma tributária. A proposta do governo federal modifica o imposto de renda para trabalhadores, empresas e investidores. 30 milhões de brasileiros podem ser beneficiados caso as mudanças sejam aprovadas. O ministro da Economia foi pessoalmente entregar o projeto ao Congresso. Paulo Guedes estava acompanhado dos ministros Luiz Eduardo Rambos, da Casa Civil, e Flávia Ruda, da Secretaria de Governo. Essa é a segunda fase da reforma tributária. Uma das principais mudanças na proposta do governo federal entregue ao Congresso Nacional é a atualização da tabela do imposto de renda. Atualmente, quem ganha menos de R$ 1.903 por mês é considerado isento. O texto propõe a isenção para quem recebe até R$ 2.500 por mês. Com isso, 16 milhões de brasileiros ficariam livres de prestar contas ao Leão. Um aumento de 31% na faixa de alíquota zero. Toda essa economia que nós estamos tendo com a reforma e controle de gastos, nós queremos transmitir à população. Todas as faixas salariais vão pagar menos imposto, segundo o projeto. Quem recebe R$ 3.000, por exemplo, pagou este ano R$ 95,29 de imposto e vai passar a pagar R$ 37,50. Quanto menos a pessoa ganha, maior será a redução do imposto. E pela proposta do Executivo, o desconto simplificado vai valer apenas para quem ganha até R$ 40 mil por ano. Em relação às empresas, a alíquota atual de 15% cai para 12,5% em 2022 e 10% em 2023. Para compensar esses descontos nos cofres públicos, os lucros sobre aplicações e operações nas bolsas passam a ser tributados. 30 milhões de brasileiros assalariados pagarão menos imposto de renda porque pela primeira vez nós estamos tributando os ganhos e os rendimentos de capital. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou que o foco agora é colocar o projeto em votação. Nós não podemos, em hipótese alguma, atrapalhar esta rampa de crescimento do PIB, dos empregos, do otimismo, da vontade de vencer e nos livrarmos das máscaras para que a gente rapidamente, agora nesse segundo semestre, com o aumento da vacina, possamos dar alegria ao brasileiro de voltar a conviver socialmente e de ter um Brasil mais justo. Segundo o governo, a reforma tributária quer estimular o investimento e a geração de emprego, proteger os pequenos empresários com menos custos operacionais, burocracia e fim de privilégios. Serão quatro etapas da reforma tributária e quem comenta é o cientista político e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia a todos. Hoje o nosso tema é reforma tributária no Brasil. A reforma tributária avançou mais um passo na última sexta-feira, quando o governo anunciou a ampliação da faixa de isenção e a redução de algumas alíquotas para as pessoas jurídicas. Como nós sabemos, a primeira fase da reforma tributária já estava tramitando no Congresso e discutia justamente a transformação do PIS e CONFINS em um chamado agora de imposto de valor agregado, que também na versão do governo seria conhecido como um imposto ou uma contribuição sobre bens e serviços e na versão que tramita no Congresso seria então o IBS, imposto sobre bens e serviços. Com o imposto de renda chegamos então a uma segunda fase da reforma tributária. A terceira fase então seria a transformação do IPI, imposto sobre produtos industrializados, em um imposto seletivo. E a última fase seria o que ficou conhecido como o chamado passaporte tributário. Segundo essa visão, segundo essa perspectiva, esse passaporte tributário autorizaria as pessoas que têm recurso exterior a internalizar esses valores e também permitiria aqueles empresários que estão com débitos atrasados junto a entidades governamentais refinanciá-los numa espécie de um novo refis. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje e tenha um ótimo dia e uma ótima semana. A classificação indicativa ajuda os pais na hora de escolher o filme que o filho vai assistir ou o livro que vai ler. Mas o surgimento de novas tecnologias fez com que o governo sentisse necessidade de atualizar a norma. Isso vai ser feito com a ajuda da população. Luiz Gustavo e João Carlos amam jogos eletrônicos. Eles passam horas em frente ao computador, mas sempre sob supervisão dos pais. Aqui em casa a gente tenta manter um controle do acesso deles a jogos, a internet. Até para a gente evitar que eles tenham um contato de coisas que não é apropriado para a faixa etária. Para ajudar pais como a Tatiana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública oferece informações por meio da classificação indicativa. Todos os produtos culturais, como programas de TV, cinema e peças teatrais, são analisados e recebem uma indicação de faixa etária adequada. O governo sentiu a necessidade de atualizar a classificação indicativa e para isso quer contar com a ajuda da sociedade. Há uma consulta pública aberta na internet até 30 deste mês em que pais e responsáveis podem enviar colaborações e críticas. A necessidade de atualização decorre fundamentalmente das mudanças que a nossa sociedade vem sofrendo nos últimos anos, sobretudo no setor do entretenimento, da produção que se faz no mercado de audiovisual no nosso país. Entre as propostas da nova lei está o aumento do prazo de análise de jogos de RPG de 30 para 45 dias, a criação de símbolos para a classificação indicativa de obras audiovisuais e a padronização da classificação para o rádio. O governo federal inaugurou o primeiro Centro de Excelência em Tecnologia 4.0 em Sorocaba, interior de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro visitou o local. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração do Centro de Excelência em Tecnologia 4.0 em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde conheceu diversos projetos de tecnologia de instituições de ensino e pesquisa. O país que não desenvolve sua ciência, sua tecnologia, está condenado a ser escravizado por outros que detêm tecnologias. E aqui no Centro Universitário FACENS, também em Sorocaba, foi apresentada a tecnologia 5G, um tipo de conexão de altíssima velocidade e praticamente inédita no país. Este pulverizador agrícola funciona com recursos inteligentes conectados à tecnologia 5G. É capaz de operar de forma autônoma, sem ajuda humana. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou a importância da conectividade no campo. Nós temos um número muito impressionante, que hoje nós só temos 23% de conectividade no campo, na área rural. Quando nós aumentarmos ou dobrarmos essa conectividade, a gente aumenta em 50% o PIB agrícola do nosso país. Em breve, nas próximas semanas, estaremos fazendo o leilão do 5G. Até julho de 2022, nós teremos 5G, o stand-alone funcionando em todas as capitais do Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro também esteve em Chapecó, Santa Catarina, para visitar as obras de melhoria da Arena Condá, estádio da Chapecoense. Na Arena Condá, o presidente Jair Bolsonaro visitou a equipe de base do time da Chapecoense. O estádio passa por obras de melhoria da estrutura e já concluiu a modernização dos refletores, que tiveram capacidade de iluminação ampliada em 10 vezes. Ao todo, foram investidos R$ 18,4 milhões no estádio. Parte dos recursos é da Prefeitura de Chapecó e outra parte é do Ministério da Cidadania, via Caixa Econômica Federal, com emendas parlamentares. Após a visita à Arena Condá, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com empresários da região, representantes de setores como agroindústria, turismo, serviços, comércio e transportes. Hoje estamos vendo o Brasil saindo da situação complicada que estava no tocante de economia. Fomos o quarto ou quinto país que menos decresceu o ano passado. Esse ano, nós somos um dos países que mais cresceu nos quatro primeiros meses. Devemos, em grande parte, alargar o negócio. Acesse as nossas redes sociais para rever as reportagens de hoje. Ótima segunda-feira, bom início de semana para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri